E aí pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao melhor canal de games. E no vídeo de hoje fazendo análise do BP 2022 atualização de maio. Eu gostaria de pedir quem falou por aqui se inscreva, deixa o seu like, é de graça e me ajuda muito. Lembrando que eu vou deixar na descrição dois links, um para o meu canal secundário e o outro para o meu perfil no Instagram. Então quem puder, tem uma passadinha por lá, se inscreva, me siga e inscrito quem gosta do canal, assiste o vídeo até o final. E é isso aí, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, a partir de hoje eu não vou poder mais citar exatamente esse nome BPet aqui nos vídeos. Eu descobri que esse nome, ele tá meio que restrito pela plataforma, então eu não vou poder colocar nem no título, nem colocar na thumb e nem falar no vídeo, beleza? Então sempre quando vocês verem eFootball, já sabe que é o BP, beleza? E hoje o futebol que vamos analisar é da GeoMatrix. Vamos ver agora as atualizações de jogadores, começando pelo Botafogo. Essa aqui é a edição Free. Com certeza eles têm a edição paga. Dá pra ver que tem alguns bugs. Passou ali uma faça genérica, duas. É, tem bastante bug, pessoal. Atlético Mineiro. Passos em HD. Passou ali um de óculos meio bugado. Passou ali um de óculos meio bugado. aqui na casa o bugue ali no penteado talvez foi na edição é tem alguns bugs aqui no nas faces né infelizmente Santos passou ali algumas faces em HD outras faces genéricas a habilidade também tá bem parecido com os outros times São Paulo é bastante fácil bugada pessoal bastante face que ainda precisa ser editada faces genéricas também algumas faças estão muito bonitas estão em HD outras penteado por fazer ainda filmes nesse face em HD dá para ver que nos jogadores mais famosos né tá bem feita face mas os jogadores que não são tão famosos assim ou precisa de editar a face ou então é fácil e genérica Corinthians o João ali tá com 91 de ataque o básico da gama eu fico impressionado que tem algumas faces estão muito bem feitas e outras parece que não terminaram ainda ou então é não tão finalizadas PSG viu com Neymar aqui tá com 95 de ataque no futebol contra o se ontem ele tava com 93 times estrangeiros parece que tem as faças mais bem feitas eu não sei porquê apesar que tem algumas bugadas também Juventus seleção da Adidas de Maria e Ibrahimovic só os cara forte Luva de Pedreiro tudo 9999 aí sim pessoal aí é forte ele veio para tomar o lugar do Alan Jefferson não sei se vocês lembram do Alan Jefferson e eu não sou mais bravo caraca Luva de Pedreiro Caraca Luva de Pedreiro seleção da Adidas seleção da Nike eu tinha falado ele aqui Alan Jefferson totalmente no máximo tudo 99 aí sim só que ele tá aqui tá bem diferente nessa skin dele aqui tá bem diferente eu acho que eles tentaram trazer para o jogo Alan Jefferson né da vida real eu soube que tinha um Alan Jefferson na vida real eu não lembro exatamente se é esse aqui caraca trouxeram até o Alan Jefferson aqui para Nike e aí sim eu botei fé seleção da Puma menino dei vamos ver aqui se tem algum tem sim caraca nem posso pronunciar o nome desse rapaz aqui mas sempre tem um um de hack aqui esse aqui tá no máximo também tudo 99 então no caso aí seleção da Nike Adidas e Puma tá bem balanceado cada um vai ter um jogador no máximo aí aqui para disputar vamos ver agora os times e seleções que fazem parte desse futebol Américas Brasileirão série B Brasileirão série A Superliga Argentina Premier League Champions League Américas Brasileirão Brasileirão Série C Libertadores Clubs Extras são aqueles clubes lá que eu mostrei que tem os hackeados usando forte para caramba então é isso aí vamos escolher agora dois times para se enfrentarem para a gente ouvir a narração e ver o gráfico desse futebol eu escolher aqui o Internacional versus Fortaleza deixar sendo de entrada dia inverno link melhores configurações para programar no estado de fortaleza uma posição física no máximo deixe essa roxinha aí mesmo na paia o cláus como juiz e é isso aí E aí Mais um toque Ele acha o companheiro livre, boa bola Olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol Tudo bem, por 1 a 0 já podia até ter feito mais É isso aí pessoal Chegamos agora ao fim do vídeo Fazendo análise aqui desse futebol Gostei bastante dele Apesar que é uma versão free Como a Geo Matrix trabalha com futebol pago Então essa versão free já era de se superar Que tem alguns erros Tanto bugs em faces Como em penteadas É bastante triste isso acontecer Mas realmente tinha nesse patch O que mais gostei bastante Gostei bastante da atualização Gostei principalmente daqueles times extras A Nike, Adidas e a Puma Então achei legal demais Eles colocarem aqueles times ali Principalmente aqui na locadora O pessoal gostava bastante de jogar Que hoje em dia já não joga mais PS2 Mas antigamente Adidas vs Nike Era fechado E é isso aí pessoal Meu muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Fiquem todos com Deus Fui